Boa noite. Carlinhos, o negócio melhorou, viu? O povo agora está seguindo mesmo a religião. E você em frente tem que seguir mesmo. O padre novo, melhor ainda. Que o Sr. Presidente do Tiago, no outro ano, seja melhor ainda. Que venha todo mundo para aqui. Um abraço para todo mundo, Sr. Felipe. Um abraço para você, Pacheco e todos que trabalham lá na rádio. Agora estou mandando uns alóis aí, obrigado, cuidado com esses alóis, Carlinhos. Obrigado, Carlinhos. Valeu, meu filho.